Agora vamos falar de outro tipo de violência. Crimes virtuais de natureza sexual destroem a privacidade, a autoestima e a intimidade das vítimas. O delegado Alessandro Gonçalves Barreto explica para a nossa repórter Cristiane Antunha como os agressores agem e dá orientações para você se proteger. Doutor Alessandro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente dois crimes virtuais que exigem da vítima imagens íntimas dela. Esses dois crimes que são o sexo-storção e o romântico-scammer. Explica para a gente, por favor. Bom, na sexo-storção, o criminoso que lê um perfil com fotos de mulheres bonitas e atraentes e, nesse caso, a maior parte das vítimas são homens. Então, a abordagem é rápida e logo, logo ela flui para uma conversa de conteúdo erótico. A vítima termina se expondo e passando imagens vítimas e depois a extorquia. No romance-scammer ou catfishing, nesse caso, as vítimas são mulheres. Então, elas conhecem pessoas pela internet que usam perfis fakes de empresários bem-sucedidos que moram no exterior. Eles ganham a confiança delas e, posteriormente, pedem dinheiro emprestado e, lá na frente, vão pedir uma quantia considerável e o golpe está aplicado. Como a gente pode se proteger para não cair nessas duas armadilhas? Bom, tem uma regra básica. Não confie. Não confie. Então, um homem conhece uma mulher rapidamente na internet, essa conversa, flui logo para conteúdo sexual, desconfie. A mulher conhece um homem na internet, ele só quer falar com ela por mensagem de texto, por... se recusa a fazer vídeo de chamada, desconfie. Não passe informação pessoal e tenha diversos cuidados que vão terminar mitigando os efeitos de você ser vítima. Mas, caso a gente caia nessas armadilhas, o que a gente deve fazer? Bom, primeiro procurar a polícia, registrar a ocorrência policial e solicitar providências. Em alguns casos, há uma dificuldade porque são criminosos de grupos criminosos internacionais, às vezes localizados na Nigéria, na costa do Mafim. Isso termina dificultando a atribuição de autoria. Doutor Alessandro, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, as relações virtuais, elas se intensificaram. É preciso, então, redobrar a atenção e o cuidado nesse período? É, a internet é uma das versões, uma das maiores versões dos últimos anos, mas ela é insegura por natureza. Então, peço a vocês, fiquem desconfiados, não cliquem em tudo o que te passa, façam a verificação da fonte, se recebeu uma notícia, chequem novamente, cuidado com compras online, cuidado com as crianças, o que estão vendo, estão mais em casa, estão conectados. Então, se você tem alguns cuidados, com certeza, você diminui consideravelmente as chances de ser vítima. Doutor Alessandro, como que o direito lida com esses dois crimes que o senhor descreveu para a gente agora? Bom, a nossa legislação está bem avançada nesse cenário. Então, assim, tivemos a lei Carolina Dík, como a Marcos Civil da Internet e outras leis brasileiras que já se adequaram a grande parte das situações, principalmente nos casos de atribuir autoria, remover conteúdo e também outros pontos interessantes na percepção criminal. Muito obrigada pelas informações. informações.